Nós estamos de volta e agora você acompanha o quadro Vale Esporte. Como acontece todas as segundas-feiras, vamos rever o que aconteceu no Campeonato Paulista com os principais times de São Paulo e também os times aqui da nossa região no Campeonato da Série A2 e na Série A3 com o Rubens Fernandes. Boa noite, Rubens. Boa noite, André. Boa noite, amigos. É um prazer, sempre. Um prazer estar aqui. Tá certo. Rubens veio hoje debaixo de muita chuva aqui para o estúdio da Novo Tempo e ontem aconteceu também o clássico paulista debaixo de muita chuva, né, Rubens? Que aguaceira, não? Nunca vi algo tão impressionante. O Morumbi, naquele estado, pensei que não teria jogo, mas o juiz entendeu que poderia realizar a partida e depois, no desenrolar da partida, a gente pôde observar que o campo, a drenagem do Morumbi é muito boa e deu um empate um a um, o que ficou de bom tamanho para São Paulo e para Palmeiras. Tá certo. Ontem o Corinthians quase ficou na liderança ali, na verdade, em número de pontos. Tá igual o Mirassol, que é o líder do Campeonato Paulista, mas fez uma bela partida, né? Colheou o time lá 4 a 0. Pois é, pegou quem estava lá na rabeira, né, que é o Grêmio, o Grêmio Prudente, ganhou de 4 a 0. Um jogo muito bonito, um jogo de velocidade, Jorge Henrique, Dentinho e o Liedson. O Liedson veio como um encaixe nesse time rápido que o Corinthians está proporcionando à sua torcida. Um fato interessante, o futebol é uma caixinha de surpresa. O Corinthians que saiu de uma derrota amarga na Libertadores, de repente, eis que chega o Liedson, o time muda a característica, joga avançado, um belo futebol, surpreendendo e passando até a ter um futebol melhor que o Santos, que parece que não vai bem. E o Santos, inclusive, perdeu o técnico, né? O Adilson Batista, que foi demitido, mesmo tendo uma derrota apenas. Mas o pessoal está bem satisfeito, a torcida, protestos na cidade de Santos. Complicado, né? Bastante complicado. Para o homem, Adilson Batista. Por quê? Porque ele veio de vitórias e mais vitórias no Cruzeiro, armou um time muito bom no Cruzeiro, na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro continua muitíssimo bem, está indo muitíssimo bem na Libertadores. Claro que tem dedo do Adilson Batista. O Adilson veio para São Paulo, no Corinthians. Oito jogos, não conseguiu dar o toque que ele queria, ou que ele entendia ser o melhor. Não conseguiu no Santos. Está fora, mas é um bom técnico. Já, já, alguma outra equipe deve contratá-lo. Tá certo. Então, agora nós vamos falar sobre o São José, que está vindo muito bem na Série A2 do Campeonato Paulista. E mais, uma vitória. Para você não é surpresa, né? Não. Você se lembra muito bem, quando iniciamos o campeonato junto com o São José, dissemos o seguinte, o São José se profissionalizou, se preparou, e o São José contratou, contratou um bom técnico, sem muita experiência, mas que já tinha dado resultado no Mato Grosso do Sul. Claro, com toda essa metodologia, planejamento, o São José está mostrando que está entre os líderes um bom futebol. Um futebol de garra, um futebol que está chegando, e está chegando para subir para a Série A1. Tá certo. Se for campeão, o São José, eu tenho certeza, o Rubens vai fazer um negócio super especial para eles, né, Rubens? Claro que sim, porque nós estamos torcendo para isso. Queremos o São José e que o Taubaté também suba. Tá certo. O Taubaté ainda está líder, mas perdeu, né? Uma zebra. Não, 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 não perdeu, empatou. Empatou. Na verdade, André, ele estava perdendo por um gol a zero, e o Taboão da Serra, lanterninha do campeonato da Série A3, agora foi para vice-lanterna, porque empatou com o Taubaté, estava ganhando o Taboão da Serra por um gol a zero. E o Taubaté não fez um bom futebol, a defesa do Taubaté não se encontrou nessa partida, a salvação foi novamente o Jussim. No final, quase no finalzinho, conseguiu empatar, senão seria uma derrota em casa para o Lanterna da Série A3. Tá certo. Mas pelo menos ainda está líder com dois pontos de vantagem, é isso? 18 a 16 do Grêmio Osasco. E o Taubaté agora enfrenta o Lanterna na próxima quarta-feira, que é a Inter de Limeira. Tem certeza que vai conseguir uma vitória e aumentar essa vantagem? Acredito que sim. O que nós queremos e torcemos é o São José na A1, o Taubaté na A2, para que o futebol do Vale possa ser expressivo, e era quando nós tínhamos o Guará, que se tornou americana e que também está bem, o oitavo colocado no campeonato da Série A1. Tá certo. Então, Rubens, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar na próxima segunda-feira. Eu que agradeço, André. Boa noite a todos. Tá certo. O NT Vale, então, volta na próxima semana.